Na administração pública, os preceitos legais devem ser seguidos tanto no ato da contratação, por meio dos processos licitatórios, bem como após a contratação, quando esta deve ser fiscalizada, a fim de se evitar qualquer tipo de prejuízo ao erário público. Sobre esta temática, gestão e fiscalização de contratos, 85 servidores de diversos órgãos estão sendo capacitados pelo TCE Acre por meio da Escola de Contas. Entre os participantes, a maioria é composta por militares e o comandante-geral da Polícia Militar do Acre, Coronel Ezequiel de Oliveira Bino, agradeceu ao TCE Acre a oferta do curso. Vim aqui agradecer ao Tribunal de Contas, à Escola de Contas, na pessoa do presidente Cristalva Messias, por essa parceria com a Polícia Militar. A Polícia Militar tem recursos a ser administrados e precisa gastar bem. E para que tenhamos o melhor proveito, essa capacitação é fundamental. Então fica aqui o nosso agradecimento pela parceria que não é de hoje, mas com esse curso, que é singular, ampliará a capacidade dos nossos policiais em gerir os nossos recursos. A capacitação foi realizada nos dias 10 e 11, das 8 às 12 horas e das 14 às 17 horas, no plenário do Tribunal, com o instrutor Amarísio Freitas, que é auditor de controle externo. O presidente do Tribunal de Contas do Acre, o conselheiro Cristóvão Messias, afirmou que a missão do Tribunal também é essa, a de orientar os seus jurisdicionados. O Tribunal de Contas tem desempenhado, através da sua escola de contas, cursos de capacitação aos nossos gestores municipais e estaduais. Com isso, o Tribunal tem trazido esses gestores aqui à nossa corte para darmos esses cursos solicitados pelos gestores, para que os recursos públicos tenham boa aplicação e que chegue à sociedade com boa qualidade. Então, o Tribunal tem umas parcerias com as novas administrações para que nós possamos fazer esse trabalho pedagógico junto aos nossos gestores.